Por que que você é infeliz? Quantas mulheres e quantos homens dizem que é infeliz por falta de dinheiro? Ou é infeliz porque falta saúde? O outro porque o amor partiu ou então nem chegou? Um reclama da solidão, o outro reclama da família numerosa que atormenta com muitos problemas. O outro aponta o excesso de trabalho, a outra pessoa reclama da falta de trabalho. Tem aquele que ama a chuva e tem o que não gosta da chuva. Tem aquele que reclama do vento, do frio, do calor. Mas sabe quem realmente é feliz? Realmente é feliz. É quem ama alguém. Mesmo que esse alguém não o ame.